Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal E hoje galera uma gameplay de Black Ops 2, cara um 30 barra 3 e jogando um free for all Se vocês puderam ver ali no começo, a gameplay não tava no início porque os caras tinham dado o reggit Então a gameplay aí tava com 8 kills já quando eu comecei aí pra gravar pra vocês Mas o assunto de hoje galera não é pra falar sobre gameplay, como vocês sabem Hoje aí, no caso amanhã, no dia 6, 3 horas da manhã vai liberar o Black Ops 3 aí Pra quem comprou na conta brasileira Então isso aqui é um aviso de live stream galera Vou começar a live aí meia noite e vou ficar conversando com vocês até a hora de liberar a live E depois vamos ver o que eu vou fazer, cara Vou tentar fazer live direto pro Play 4, vou ver se vou conseguir Se eu não conseguir, eu vou gravar os vídeos pra logo de manhã Já ter aí um monte de vídeo de Black Ops 3 pra vocês Vou trazer tanto no Playstation 4 quanto no Playstation 3 Então você que tá em dúvida de comprar o jogo na nova geração Ou na antiga geração, cara, vou trazer gameplay das duas pra vocês Vou trazer minha opinião, é claro Falar sobre gráfico, essas coisas assim Vai ter muita dica no canal também Então caso você esteja vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no canal E não for inscrito, cara, não se esqueça de clicar aí embaixo no botão Inscrever-se pra tá recebendo novos conteúdos Beleza, gurizada? Bom, não tem muito o que eu falar aqui Conto com a presença de vocês então na live a partir da meia noite até a hora de liberar o jogo na PSN Vou fazer essa live aí, né, cara Porque eu tô muito ansioso pra jogar Black Ops 3, cara Demais, demais, demais E não vai ter nada o que fazer, né, cara Enquanto ficar esperando, né, cara Eu não quero ficar jogando nada Então vou abrir a livezinha pra nós trocar uma ideia Bem bacana, beleza, gurizada? Aquelas livezinhas que vocês estão ligados que eu sempre faço aí Trocando uma ideia, respondendo perguntas e tals Então conto com a presença de vocês, galera Não se esqueçam, meia noite Você que vai ficar esperando como eu aí O Black Ops 3 liberar pra nós jogar Apressa na live pra nós trocar uma ideia Até a hora de lançar o jogo, beleza, gurizada? Então no mais era isso, galera Se você gostar, já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal E me deixa um comentário se achar um dessa gameplay aí E se você vai participar da live, cara Muito importante a presença de vocês aí Na livezinha marota de hoje, beleza? Então era isso, galera Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui! 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 Fui!